o que acontece gente tem que adicionar esse esse pacote aqui ó a gente foi meu corpontu tá vendo os papatinhos falar agora web contínuo de design tudo o sql parte aí quando você vier aqui no escafou de ó vamos lá cliquei com o botão direito art não é isso viu aí abriu aqui resolviu agora vai funcionar vamos ver se vai funcionar de fato índex list db categorias db vendas ok o valor ele adicionou a página o título cliente categorias já com zesp action edit já com display for descrição aqui ó e o index vamos ver se ele criou a controladora não criou a controladora já tinha criado né eu vou pegar aqui vamos tentar fazer o escafou de na controladora também mvc da ente framework ok mesma coisa db categorias eu posso mandar ele gerar viu todas as views eu não quero que ele gere as views eu quero que ele gere a categoria controle a gente chamou de categorias lá então aqui eu vou chamar de categorias tem que ter o mesmo nome da pasta tá controle categorias controle tá vendo vou só adicionar só controle para que a gente faça o passo a passo olha lá ó a index ó tá vendo ó ele já instancia o contexto aqui ó tá ele já meteu o contexto aqui e aqui ele retorna a lista tá se for diferente de nu ele retorna a lista se não ele retorna a mensagem tá como nós temos aqui a lista de categorias ele vai retornar esses caras aqui para esse cara aqui e tá passando para viu ó a lista tá vendo tá passando para viu então essa viu aqui ó ele vai abrir com esse cara aqui já com a lista de categorias então lá dentro da nossa página a nossa layout que tem os menuzinhos não é a forma mais otimizada de criar menu essa tá depois vocês vocês podem ver no bootstrap como é que cria um menuzinho drop down não tem problema a gente vai criar aqui ó qual que é a action a action é index e a controladora é categorias tá categorias controle então quando ele abrir a categorias controle ele vai executar a index o que ele tá fazendo aqui na verdade gente é isso aqui ó é ele tá gerando aqui esse cara aqui ó já tá gerando retorno direto mas poderia ser assim ó se quisesse colocar um uma wait aqui poderia pra ele aguardar que na verdade o efeito disso aqui é o mesmo que usar isso aqui tá você mandar ele aguardar o resultado do método assim e usar um ponto to list é a mesma porcaria e você pode dar aqui um retorno e viu que a viu que a gente vai então ele vai retornar essa viu eu não gosto desse negócio de orgulho Tá ok Vamos ver se ele vai me mudar Então ele vai chamar esse cara aqui Pra gente executar Ah, eu coloquei como é o nome customizado O pessoal não gostou muito da Aula de ASP.NET não É Daqui a pouco eu abro a lista de presença só pra vocês Olha lá, ele abriu a categoria Tá vendo Vai pra categorias Opa Mas é porque ele não achou o contexto O controle veio bugadinho aqui Tá vendo, ele tá recebendo por injeção de dependência Entendeu? Não quero receber por injeção de dependência não Vou dizer aqui que contexto É igual a É que aí eu tenho que configurar um outro arquivo Pra fazer injeção de dependência Eu não quero fazer isso agora Quero ir na Na mão É que a forma correta é ter injeção de dependência Vamos ver se era isso mesmo Tá lá todas as categorias com mínimo esforço É, isso aqui eu vou ter que criar as páginas Porque ele tá indo pro Pro edit Tá indo pro details e pro delete Tá vendo Não, ele faz Mas eu tenho que criar as views Porque aqui ó Eu só criei a index Eu não criei a edit, details e a delete Eu podia chamar aqui de alterar Detalhes E excluir E aqui é a mesma coisa Alterar Detalhes E excluir E aqui na controladora Ao invés de ser details É detalhes É Detalhes Aqui ó Create ok Depois eu altero a create Aqui é alterar O alterar tem dois Porque um ele recebe o get Outro ele recebe o post Vocês vão entender isso Um pouquinho mais pra frente E aqui é o excluir Bem O que que é importante pra gente entender aqui Nessa principal Primeiro ele recebe uma coleção Nessa model aqui Essa coleção Ela vem como Ela vem pela controller Aqui ó Essa coleção De categorias Tá vendo Você passa ela aqui ó Nessa lista Então ele recebe lá na página principal Aqui em cima Aí daqui Ele coloca o título E faz um loop Por todas as categorias Fazendo os itens da tabela Aqui ó Coloca um tr E um td Pra cada um Você poderia colocar o código aqui Por padrão ele não traz o código Por que por padrão ele não traz o código Porque O código é auto numerável Dessa tabela Então ele nem exibe Mas você pode colocar ele aqui ó Qual que é o nome do código Agora em descrição ID Você pode colocar o ID E aqui embaixo Você pode colocar o display for Aqui é só o display name for Name for E aqui embaixo Você pode colocar o ID também E aí quando você executar a categoria Agora vai aparecer Opa Deu erro Deu erro Isso é importante Isso é importante pra vocês Lá categoria Agora apareceu o código E o ID E a descrição Como é que funciona o alterar É a mesma coisa ó Você vai adicionar a view A razor view Add Vai vir aqui A gente criou ela com o nome de alterar Não foi? Que a gente alterou lá o link Vai ser o Edit Model class TB categorias Adiciona Então ele adiciona o alterar Para alterar só recebe um objeto TB categorias Tá E aí ele tem aqui Um form Asp in action Que tem só o campo descrição Ele não está exibindo o campo código Quando você salva Ele vai para o save Lá Ele faz um post Para o mesmo método alterar Esse aqui é o nome do botão Salvar Aqui ele está retornando para a lista Então o alterar aqui ó Ele tem que ter um método na controle Com o mesmo nome dele Um método Que vai receber o id É um método Tipo get Que ele carrega um objeto alterar Na categoria Na view categoria Que tem o mesmo nome Do método alterar E ele tem o método post Alterar Que recebe um objeto TB categorias Que ele vai ser alterado Aqui No save change Beleza Ele retorna para o index Então olha lá ó Cliquei no categorias Ele abriu Quando eu clicar no alterar Olha o método lá embaixo Ele vai para categorias alterar Ele está mandando pela URL O código Por isso que o primeiro é get Quando você fala que é get É o que? Ele vai pela URL Então ele está indo lá pela URL Alterar 7 Está vendo? Agora Quando eu clicar no salvar Ele vai dar o post Ele vai usar o outro alterar Por quê? Porque agora é um formulário E ele está dando o post Então ele vai cair nesse outro método Alterar aqui Que é o post E ele vai enviar o ID E a descrição Ah como é que você está recebendo o ID? O ID está dentro De um campo oculto Aqui ó Vamos achar o ID aqui Calma Aqui está o nosso formulário O push type button Aqui ó O push type O ID escondidinho aqui 7 Está vendo? Ele está no hidden Está no controle oculto 7 Então ele vai junto com esse post Aqui que está dentro desse formulário Aqui ó Método post Então ele vai dar o post Com o código E com a descrição Que a gente fizer E ele vai cair aqui ó Então se a gente pôr um ponto de parada aqui Quando eu der o salvar aqui Ele caiu lá no post Categoria que ele recebeu aqui É qual? Ó 7 7 Ele passou as duas Porque ele está passando também a assinatura Então ele ainda está comparando Se você está alterando o mesmo Se não ele vai para o not found Que é a página não encontrada O modo state is valid É porque você consegue colocar Data notation Com regra de validação Campo obrigatório Tudo isso você consegue fazer E ele vai salvar E vai retornar para a view Opa Ah sim Está muito grande o texto Está vendo? A nossa descrição ela é pequenininha É 20 É Então ele deu erro aqui Agora vai Isso se tivesse colocado data notation Não tinha acontecido Porque ele ia evitar Que fosse mais de 20 caracteres Dá para colocar data notation Depois eu vou mostrar isso Como é que faz Também Então a gente fez o alterado Vamos fazer a detalhes Vamos fazer a novo Que ela está lá no nosso Index Ela está como cliente Eu vou chamar ela aqui de novo Opa Aí não De novo Vou de incluir E o incluir É a mesma coisa Lá na controle Ele criou automático Ele tem o Ele tem o incluir Que é get Cadê o nosso incluir Ele tem o incluir Que é get E o incluir E o incluir Que é poxa Cadê o incluir Que é get Está aqui Ele vai retornar O incluir Vazio Então como é que faz A mesma coisa Pessoal Não tinha funcionado Naquela hora Que estava sem esse namespace Aqui Sem esse pacote Desculpa Entframe.co.tools Tá bom Então agora Eu vou adicionar Aqui mais uma vez A view Razor view Add Essa aqui Vai ser a incluir Que a gente mudou O nome dela Vai usar o create Create Tb categorias Ok Primeiro vídeo Eu não vou postar não Vou postar só o segundo Fiquei com vergonha Do primeiro O incluir Tá lá Tb categorias Incluir É Observa que ele tem Um form Chamado Incluir Que vai acionar o método Incluir lá E que ele tem Só a descrição Porque é autonumerável Ele não posta o número A tabela Categorias É autonumerável Então quando a gente Executar o projeto Vier lá na categoria E clicar no botão Incluir Ele vai acionar O incluir A view A descrição Aí eu vou colocar aqui Categoria Nova Quando der o create Que é esse botão Que está aqui Que eu podia ter mudado O nome dele Ele vai criar E retornar Para a lista Com a categoria Nova Já adicionou No banco A categoria Nova E o que ele fez No push Ele foi lá Na categoria Controller Como é um form Ele não usou O get O get é só Para abrir Ele usou O push E aí ele recebeu Uma tabela Categoria Adicionou No contexto Salvou E Retornou Para index Está vendo Esse redirect To action Name of index Ele vai Executar Action index Que está lá Embaixo Então ele foi Para action index E abriu a página Principal de novo Que abriu a lista Então quando você Clica aqui Ele faz o get Que é o primeiro Create Que é o primeiro Incluir Que é esse aqui Ele faz o get Está sem nada Ele vem vazio Está vendo Está sem absolutamente nada E quando você Adiciona aqui E dá o create Ele faz o post Que é esse outro Método aqui de baixo Então já está funcionando Aqui com pouco esforço A lista O incluir O alterar Se você quiser Fazer o detalhe É a mesma coisa Add View Razor View Add Aqui Vai ser o details A gente chamou Lá na controle De detalhes Eu acho DB categorias DB vendas Ok Ele vai criar a página Essa página de detalhes É só um display Também Ela não tem nada De mais Lembrando que ele cria Com o modelo Que ele tem lá Então Exibiu os detalhes Deu o display For Para a descrição Aqui ele está Com o botão Para alterar Que ele vai direto Para alterar Lembrando que a gente Mudou o nome do método Então a gente tem que alterar Aqui o nome do método Retornar Para a lista E na nossa Controller Vamos ver como é que está O nosso Details Aqui ó Os detalhes A gente já tinha mudado O nome Para detalhes Ele recebe um ID O ID não pode ser nulo E aí ele vai lá E busca a categoria Pelo ID E se ele achou A categoria Ele retorna Então Eu vou passar de novo Essa aula Na aula que vem Está rapidinho Mas a gente vai ter Várias oportunidades É o primeiro contato Que vocês estão tendo Com o AspNet MVC Era só para mostrar Que é muito fácil E aqui Quando eu clicar No detalhes Ele vai lá Para o detalhes 2 Detalhes 2 Trouxe os detalhes E tem um botãozinho Alterar Que a gente criou Que ele vai para alterar Se eu quiser E por fim O excluir Mesma coisa A ViewName Excluir Ele vai ser baseado No Delete Da TB Categorias Guard O Excluir Ele também tem o Get E o Post O Get O Get é para ele carregar A tela Ele recebe o código E carrega a tela E o Post É para excluir Para efetivamente excluir Então se você olhar O Excluir Ele carrega a tela Está vendo? Não Ele traz o objeto Categoria Ele carrega a tela Com o Display fora E ele tem o Action Result Aqui Vou mudar para Excluir Porque a gente mudou O nome do método Lá para Excluir Nosso formulário Também tem que estar Com o método Excluir Ok Está ok Lá na categoria Controller A gente tem lá O método Excluir Cadê o método Excluir? Tem um que é o Get Ele recebe só o ID Esse é o Get Ele carrega a categoria Para exibir lá na página Então Assim que ele receber o Get Ele carrega a categoria Na página E depois no Post Ele Deleta a categoria E volta para o Index Tá? Então se a gente executar aqui A gente vai acessar a categoria Ele trouxe o Index da categoria O Index não aparece aqui Barra Index Ele sempre aparece direto O categorismo Quando você clica no Excluir Ele fez o Get Ele passou o código pela URL Tá vendo? Passou o código pela URL E quando você clicar no botão Excluir Ele vai dar o Post Ele está perguntando aqui Se você quer realmente Excluir Você podia ter alterado esse texto Lá na Excluir Por exemplo Aqui ó Ele está perguntando Se você deseja realmente Excluir Vou Excluir Ok Ele não achou o método Vamos ver o que que hoje Método Excluir Excluir Lá na categoria Controller Vamos ver como é que está o nosso Excluir Com o Push Ah o método está aqui ó Delete Confirmed Na verdade o método pode ter o mesmo nome Excluir ó Porque ele está com o Push Entendeu? Ele pode ter o mesmo nome Sem problema nenhum Tá Não, não, não Regra você que tem que implementar Excluir Esse é Get Ele vai trazer a página de exclusão E esse aqui é Push Ele vai excluir Não funcionou ainda o safado Aqui ó Action Name Delete Ele mudou o nome do Action Name Dá para você mudar Dá para você ter um método E ter outro Action Name Eu não quero mudar Eu vou deixar o mesmo Action Name Não preciso quando pôr o mesmo Mas eu posso ter outros nomes No Action Name Que não seja o nome do método Porque ele tinha lá o método Delete Confirmed né E ele mudou só para Delete Quando chama no Push O que não faz o menor sentido né Porque um é Get Outro é Push Pode ter o mesmo nome Sem problema nenhum Excluir Excluir Funcionou Ah, aqui está dizendo Que é a primeira categoria Eu já usei no banco de dados Então vou excluir essa aqui Ok Excluiu Fechou? Então a gente criou Com pouco esforço Uma página que faz as 5 operações Que era a nossa ideia Tivemos um probleminha No primeiro tempo Mas Deu tudo certo Na próxima aula Eu vou mostrar outra tela A gente fazer essas alterações Foi bom Até para mim